A CIDADE NO BRASIL Que Acarate seja meu guia e protetor. Que Ele seja o pastor da minha alma. E me conceda misericórdia. E me conceda misericórdia. O que está fazendo aqui agora não é o momento. Mas é hora da confissão. E eu peguei. Eu era uma ladra que roubava dos mais afortunados. Me afastei da sua luz. E encontrei meu ofício nas sombras. Dizem que é assassinato. Mas eu chamo de trabalho bem feito. A CIDADE NO BRASIL Você zomba da luz. Mas esses monstros eram uma praga assolando meu rebanho. E você... Foi a resposta de tantas preces. Então estamos de acordo. E você está em dívida comigo. O nome que você procura é... Graças aos céus temos você. Céus? Eu garanto, padre. Não foram os céus que me mandaram. Agora que somos mais afortunados. Abertura Abertura